Oi gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira. Peço pra você nesse começo de vlog votar em mim no desafio Melions. O link tá aqui embaixo pra vocês lá, gente. Poder votar em mim. Basta só ter uma conta. É a coisa mais fácil do mundo votar, gente. É só vocês abaixar esse vídeo, clicar no link. Eles vão redirecionar pela página lá do Melions. Tá bem claro lá, gente. Se é escrito votar, clica em votar no coraçãozinho. Aí você tem que estar logada na conta do Facebook. E se você não tiver Facebook, lá você pode fazer uma conta e votar em mim. É simples. Tem muita gente que visualiza vlogs, essas coisas, gente. Mas não custa nada, não sei lá. Dá um voto rapidinho, menos de um minuto de estar votando em mim, tá? Pode votar em mais de uma pessoa receber essa pergunta. Você pode votar em mim. Qual youtuber você quiser, né? Mas não tem... Você não pode votar duas vezes na mesma pessoa, entendeu? Mas é isso, gente. Peço pra vocês votarem nos canais das minhas pastas aqui. O link tá tudo aqui embaixo. Ó, tô indo com esse look. Nem pra onde eu tô indo, né? Mas tô indo. Tô indo pra Londrina, gente. Tô indo com esse look aqui que vocês vão ver, ó. Essa blusinha aqui, ela não tava servindo no meu braço, mas ela tá ainda apertada. Eu abri, eu... Deixei o desavesso e cortei por dentro o pano dela. Ela é um paninho de setinho, ó. Acho que é esse o nome, né? Mas mesmo assim tá apertada ainda, ó. Eu guardei os braços, gente, ó. Essa aqui que eu paguei 200 e pouco. Na época que eu nem era casada, gente. Peguei esse absurdo nessa roupa, vocês viram. Papai fechou o carro de gasolina. Ó, gente. Andar... Precisa passar e gastar em tempo por gasolina e misericórdia. Mas é isso, ó. Eu tô indo com essa vestida chave desada. Bota e meia, gente. Porque choveu e tô excedendo, não é verdade? Mas é isso. Um beijo e um queijo. E já que a gente volta com mais notícias. Vá! Gente, nós chegou já. Eu não gravei na estrada porque eu só vou ligar a câmera na estrada. Vai embora a memória, né? Aí não grave mais. Nós chegou já que estamos no sinal, ó. Bem agora aqui. Ó, gente, o cara tá passando. Tá muito do lado, ó. Mas estamos indo. Tô com a minha bolsa cheia de as coisas. Tem banana, maçã. Trouxe kiwi, gente. Tem tudo ali. Mamadeira pro marido. E agora em volta. E, gente, cedo é um trânsito aqui em Peter e Park. Eu nunca fui pra São Paulo, mas deve ser a mesma coisa, eu acho. Olha lá, ó. Ali lá da frente tem outro trânsito, ó. Escarada, ó. Ali. Esperamos. Olha aí, gente, tô com sono, tô com sono, tô com sono, tô com sono. Vamos lá. Vamos, companheiro. Vamos lá. Aí. Eu não vou buzinar porque eu não tenho buzina. Vai buzinando agora, né? É. Mas o homem, não sei se ele buzinou pra alguém ou pra outra pessoa. No caminhão, sabe? Quando cedo o povo tá buzinando, o povo tá estressado. Só porque amanhã é feriado, entendeu? O povo quer, pra chegar no serviço logo, seis horas. seis horas, a gente já quer sair. Mas o que é desse mesmo, ó. O povo pegando ônibus, ó. Não deu pra ver. Gente, chegamos aqui. Eu fui lá fazer o que tinha que fazer, né? O exame de alergia. Agora, precisamos usar o quê? Não paro. E, gente, tem uma lojinha ali de produtos naturais. Aí eu quero ir lá depois pra ver o que tem de natural lá. Quero comprar castanho. Ah, uma pombinha tadinha. Mas é isso. Estamos aqui. A chuva tá chegando, ó. Tem chuva ali, gente. Bom que chove, né? Mas é isso. Eu trouxe outra roupa. Porque vai que esquenta muito, né? Eu trouxe uma saia, uma brusa e uma sandália pra mim. Vou atravessar. Maria tá no colo. Ai, ah, não trouxe. Falei, trazer o guarda-chuvinho da Maria. Vai que na hora que a saia tá chuva escando. Eu achei que tinha esquecido, mas tá aqui na minha mão. Quem nunca, né, gente? Tava com o negócio na mão. Eu acho que não tá. Mas é isso. Um beijo e um queijo até daqui a pouco, pô. Gente, eu vou naquela lojinha lá, ó. De produto natural. Tá vendo? Eu vou lá. Vamos pelo rumo, né, pô? Vamos fazer assim. Ficar mais claro. Gente, já é nove e meia da manhã, será que eu disse? Achei que era uns oito e pouco. Esperar o carro passar pra não poder passar. Pera aí. Vamos atravessar. Vamos atravessar. Vai dar um medo com a lojinha, só. Vamos dar pra pouco. Gente, eu comprei essa castanha lá. Pessoal. Peguei oito e pouco. Esse negocinho é pequenininho, mas tá bom. É sem sal. Eu gosto de comer ela sem sal. Vamos ver. Gente, ó. Hum, pô. E eu tô com o nosso verde no posto hoje. Aí eu vou fazer assim. Gente, meu esposo veio aqui, ó. Nesse lugar, ali, ó. Trocar a placa do carro. Aí eu vou lá dentro com ele. Gente, olha. Choveu aqui na André hoje. Hoje é quinta-feira. Vé, se for, tipo, feriado. E choveu, ó. Aí eu fui na loja no Torrotorra. Eu comprei bastante coisinha. Depois eu mostro pra vocês, tá? Gente, comprei uma saia. Meu sonho era ter uma saia de moletom. Eu não tava achando nem que a bexiga saia. E é que eu achava, assim, eu tinha achado. Era que eu não tinha gostado muito, sabe? Aí eu achei de moletom. Era o meu sonho ter. Saia de moletom. Eu achei coisa mais linda. Depois eu mostro pra vocês. É, e... Depois eu mostro, né? Ficou falando que eu comprei. Senão, vai ver o vídeo depois. E é isso. Agora vamos almoçar. A gente tem alguma fome. Misericórdia. Pela que eu saio é só pra enganar o estômago. Porque é... É bom comer, né, gente? Natural, tudo. Sem sal. Eu peguei sem sal. É, mas, assim, dá fome, né? Comer rosto e feijão. É uma suprência que eu vou comer. Bom, e tchau. Tchau. Gente, nós tá na churrascaria, ó. Maria comendo. Açúcar de laranja. Hum, que delícia. Tá gostoso, Maria? Ai, tá ao redor do meu prato. Gente, nós fomos ali, ó. Tá vendo? Agora, estamos com a barriga, gente. Ali, não para de trazer carne. Isso é da hora. Mas é gostoso. Ai, ai. Tinha a barriga. Agora vamos procurar o carro. Ó, a lama aí. Ó, gente. Cuidado, ó, a lama aí. Esse carro, ó. Choveu. Ó, ai, a lama. Choveu, ó. Ó, a lama aí. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto